É esse quem Tu és, Senhor, esse Deus bom que derrama a Sua bondade sobre nós todos os dias É perceptível, Senhor, o Teu amor sobre nós e somos gratos a Ti por isso Te louvamos, Te agradecemos Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia meu fogo Na escuridão Tua presença me conforta Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me revo a Ti Eu me revo a Ti Te dou meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Diga a Ele É fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus